Olá meu povo estamos de volta com o Bradfire 3 Então a gente está passando pela fábrica no rumo a reta final e vamos ter que ativar a gente precisa fazer a gente precisa fazer aquele robô chegar até o negócio mas ele não vai além do que a gente pode fazer ele andar ah legal, como é que eu vou fazer ele chegar lá se ele não anda aqui ó, posso fazer isso aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Os inimigos safados ficam aproveitando para desligar energia. Se inscreva no canal. 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 E aí, quando eu voltar da aula, da única aula que eu vou ter hoje, porque tá uma bagunça esse negócio de drag. E aí, eu vou postar os jogos amanhã. E aí, eu vou postar os jogos. 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 Andando no deserto. Isso é importante, isso é importante. E aí, eu vou postar os jogos. 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 Correrá o risco de danificar seu corpo permanentemente Assim, para você saber, 30 minutos é 20 passos ou mais Mais alguma coisa que ele saber? O Rakida Vá em frente e vá com o Rakida Se você se perder no deserto, use o Rakida Esse titulará de volta sem falhar Então o bicho é só para a gente voltar Não, tinha ali, eu queria perguntar da deusa Mas tipo, ele não me deu direção Ele só falou que é lá a Estrela do Norte e a Outra do Oeste Mas não disse para onde eu tenho que ir O povo de Dagné acredita que você derrotará a deusa E por fim a sua loucura Eu não ligo para o que acontecer Não tenho ódio por ninguém Faça o que achar melhor Tem algo que você quer saber? Eu não tenho ódio por ninguém Ele fala isso até a deusa resolver se mexer E vir matar o povo dele Aí eu queria ver se ele ficaria tão calmo É aquela coisa Enquanto ela está na dela E eles estão na deles Beleza Mas Ela já deu o primeiro passo E acha que eles estão mortos Se ela soubesse que eles vivem Ela ia se mexer e atacar eles Aí eu queria ver Já está saindo? Então deve esperar a noite para ir Boa sorte Ah, está ali a Estrela do Norte Então eu tenho que ir para o Norte É, mas não gostei disso aqui não Ah, vai para a merda Ah, o palhaço mudou o meu grupo Ah, vai se fuder Ah, a falsa Estrela do Norte Então eu tenho que ir em direção ao Norte Porque ele não me deu direção Tá, e como é que eu bebo água? Eu já dei mais de 20 passos É que tá Ele não me falou como é que bebe água Você perde energia andando de dia Isso diz como chegar ao Oasis Você quer ler? Primeiro siga a Estrela do Norte Para o Norte Então quando você ver a Estrela da Noite É, na direção Oeste Siga para o Oasis Mas tem que ir no Oasis Até você não poder mais ver a Estrela da Noite Então siga para o Norte de novo Depois de andar o Norte Por 3 noites Ou então você deveria poder ver o As Então tem que andar Até ver a Estrela Eu quero saber como é que eu bebo água E aí Ele falou que quando eu vejo a estrela do... Pô, mas ela não centraliza. Mas foi indo na direção dela. Ele falou que foi indo na direção dela até eu não poder mais vê-la. Ah, tá vendo que ela tá subindo aos poucos, né? Agora no 4 isso aqui é muito chato porque se você... Por um milímetro que você erra a direção que você vai... Você não acha o que você tem que achar. Ah, batalha filha da puta. Então quando a gente sai da batalha, a gente tem que verificar a direção que ele tá. E aí, vamos lá. Caramba, basta inspirar-se. Então ele falou pra quando a gente sair da batalha, a gente vai ficar Estrela do Norte... Tá, como eu bebo água? Ele não falou, ele só falou que eu tenho que beber água O bichinho ali retorna... Ah, o negócio pra... Cara, ele não disse como é que beber água Eu acho que eu tenho que tomar água A água Beleza oi 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 o Teria que ter trazido água? O jogo não fala essas coisas. Vamos tomar no dano. Nossa, o filho da puta ele tira a minha vida. Olha que f... Ah, mas lógico que eu não... Ah, mas minha vida tá reduzida ainda, que desgraçado. Cara, eles não falam como é que bebem água nessa merda e... Tipo, não tem nada pra beber água aqui. Tipo, não tem nada pra beber água aqui. Ah, melhor economizar água. Primeiro, onde é que tem água? Eu fiz um acampamento dentro de um acampamento. Tipo, não tem nada pra beber água. Snoo os compramos por cima daquata. Tipo, eu cir network de gente com o ceiling. Tipo, você não veio mais que não ela choca globo. Tipo, ela pode ser. Tipo, eu acionada, viu. Tipo, é a casa no negócio que alguém ficou. Tipo, eu viaja onde você quer ficar. É capaz que eu vou ter que voltar porque eu não tenho água Então, já que o jogo não mostra como eu não sei como eu não estou a fim de voltar É, coloquei o máximo HP aí pra eles Para a gente não ter que retornar, então coloco para eles descansarem Para a gente poder voltar para a noite Porque senão não dá né, o negócio não fala como é que bebe água e simplesmente nossa vida vai baixando Caramba, aí falou para a gente andar na direção da estrela da noite até ela sumir Olha aí ó, eu aperto todos os botões, nenhum fala beber água Não sei se a água era para ser um item que era para o cara pegar para o cara Ou o que que era Vamos ver como é que está Beleza, o nosso HP vai ficar no máximo aí, então Não vai ser problema agora Eu acho que é a área de batalha Eu acho que é a área de batalha E aí Bem, eu tenho certeza que eu tenho que achar o tal do Oasis para dar continuidade, né? Ele falou para eu seguir, quando aparecesse... Olha que você vê, ele mudou a direção. Quando aparecesse era para eu seguir até sumir. Mas está aí meu povo, então a gente conseguiu chegar no deserto. Eu tive que meter um código aí porque eu não sei como beber água. Estamos no deserto, estamos chegando no Oasis aí. E é isso aí, a gente continua no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!